Tinha o nome da sua banda preferida Tatuada no lado esquerdo do seu peito Pra ficar perto do coração e nunca mais sair Tinha uma volta autografada e cortava o seu cabelo Como se fizesse parte de um exército para seguir As letras que cantava E repetir refrões que amava Mas a vida não deixou pra sua juventude Tinha uma cintura pra sempre Ou ao pouco esqueceu que o dia quis ter um destino De frente de Sunstein Ela perdeu seus ideais Tinha solução pra todos os problemas desse mundo Tinha a sensação que podia tudo e tudo iria melhorar Passar pra acreditar Certeza de que tudo vai mudar Mas a vida não deixou pra sua juventude Tinha uma cintura pra sempre Ou ao pouco esqueceu que o dia quis ter um destino Diferente de seus olhos Ela perdeu seus ideais Ela perdeu seus ideais